Música Germana é a voz do dia, é filho de Xandor Soldado dos seus filhos, que lembre a rua Acorda sobre a lua, desconsiderando a dor E chora por sua pátria, que clama por amor Música E a luz da sua vida vai nascer E a luz da sua vida vai encender E a luz da sua vida vai nascer E a luz da sua vida vai Música Germana é a voz do dia, é filho de Xandor Soldado dos seus filhos, que lembre a rua Acorda sobre a lua, desconsiderando a dor E chora por sua pátria, que clama por amor Música E a luz da sua vida vai nascer E a luz da sua vida vai encender Música E a luz da sua vida vai encender E a luz da sua vida vai encender Música E a luz da sua vida vai encender Tchau, tchau.